Olha aí pessoal, hoje eu me encontro mais um dia aqui na feira de galinha de João Alfredo Pernambu fazendo uma pesquisa aí para vocês que tiverem interessado de comprar galinha mostrando também um pouco da feira aqui, né pessoal? Da feira das galinhas de João Alfredo e ó, começa a pôr aí, pôr as franguinhas do menino tá pindo alguma amiga, essas franguinhas? 15 reais pessoal, e aí? 15 reais aqui ó 15 reais a unidade, viu? Chegando negocia, né? Chegando negocia É isso aí Temos mais aí pessoal Temos mais Não sei se vocês podem ver aí, é tudo franguinhas Ah, onde é essa franguinha meu patrão? 25 25 reais, pessoal Franguinhas aí, frango e franga A 25 reais Temos galinha boa aqui também Essas galinhas tá a 1 A 50, né? Já foi vendida já pessoal Foi vendida essas aí Tudo vendida já Pessoal esperando o menino chegar pra pegar Deixa eu mostrar pra vocês aí Galinha, ela vende rápido Na feira de João Alfredo Eu já chego meio atrasado também, né pessoal? Chego um pouco, meio tarde Quando eu chego aí já tem que desligar as galinhas, mas tudo Tem salinho, ó Tem galinha Como tem essas galinhas, meu patrão? Essas galinhas é 30 reais Ah, 30 reais pra acabar 30 reais Aqui, aqui, ó Tem mais boa aqui Boa Vou mostrar pra vocês aí, ó Boa Boa tudo aí, ó 140 reais 140 reais Galinha boa aí, ó 140 as duas A galinha é boa Boa de qualidade aí, ó Boa de tolada Só você chegar e ir pra negociar, viu? Chegando e negociar, aí Feito as galinhas João Alfredo, pé na boca Boa Boa de verdade Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal Ih, ó Tem mais galinhas aí, ó Temo apão aí, ó Bom dia, senhor Bom dia, senhor Onde tem apão? Esse apão não botaram 70 nele E botaram 70% Botaram 70% A pão gorda aí, ó Botaram 70 reais Meio cidadão por 100, viu? A pão gorda aí Pra você matar a água por festa, né? Temos galinha boa Então, bens essas galinhas são suas? É, não É, com certeza já vendeu, né? Tá vendida já Essas galinhas É, só vendeu Galinha boa 50, né? 50 reais aí E temos aí, pessoal, também, ó Bota aí Pato Não tem ninguém pra informar o preço Iniquidade atualmente, pessoal Eu vou te enviar E o seu DEL aí, ó O seu DEL das galinhas Mostrando os preços das galinhas pra vocês aí Pra saber O seu DEL Bom dia, seu DEL Bom dia Tudo bom, seu DEL? Um de essas galinhas, seu DEL? Essa é 40 reais Ih, essa é essa galinha, seu DEL? É um caipirão Aipirão, né? 40 reais aí, pessoal 40 reais Dá na faixa E aí, o seu DEL? A pigão dessa? 3,5 mil 3,5 mil, né? Ih, ó 40 reais, pessoal Ih, ó 3,5 mil O seu DEL, e esse peru? O seu DEL, e esse peru? O seu DEL, 170 Seu DEL das galinhas, né? Seu DEL das galinhas, pessoal E a 20? E a 20 esses frangas aí, ó 20 reais aí, os frangas Seu DEL Deixa eu contar o seu DEL aí, pessoal Na tela, vamos aí Se você quiser ligar aí Negocitar o seu DEL É só você ligar e ligar o seu DEL aí, ó É o seu DEL, ó Seu DEL das galinhas E de 20 reais aí, pessoal De 20 acima aí, ó De 20 reais pra cima aí, pessoal Seu DEL, ó As franguinhas, né? De 20 reais pra cima O seu DEL é o seu DEL Toda segunda de feira ele tá aí Ô, seu DEL E essas galinhas? 10 reais a vermelha, aí, ó E a branquinha é 10, pessoal Essa vermelhinha, pessoal É 11 reais Essa branquinha é 10 reais, ó Seu DEL aí, vim E temos também aqui, ó É mais aí, ó É só você ligar, pessoal Ou vir negociar Diretamente na feira Seu DEL, vim Ó, desde já aí Agradecendo todos vocês aí Deixar um forte abraço Adão em vocês aí É, vou encerrar o vídeo aí, pessoal Vídeo pequeno, né? Só pra vocês verem É, agradecer Adão em vocês aí, pessoal Valeu Até a próxima semana Se Deus quiser